Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, hein? Olha só, hoje vou falar das mulheres polacas, um grupo de mulheres que passou aqui pelo nosso Brasil com uma história bastante triste, mas também, quanto historiadora, eu vejo que foi um ato de resistência muito grande. Vou falar aqui das mulheres polacas. O que eram essas mulheres polacas? Eram mulheres judias, na sua maioria, brancas, vindas principalmente da Polônia, mas também de outras regiões da Europa. Mulheres muito jovens, bonitas, formosas, como diziam na época, que eram enganadas, aliciadas por um aliciador, homem, que se aproveitava do momento histórico triste daquela sociedade, daqueles tempos, para trazer essas meninas, essas mulheres para o Brasil Brasil e torná-las aqui mulheres prostituídas. Como é que isso acontecia? Então, a gente tem que pensar no contexto da Primeira e da Segunda Guerra, principalmente da Segunda, aonde a Polônia, os judeus poloneses foram massacrados pelo Hitler e toda aquela história terrível que a gente sabe do holocausto. E, nesse pós-guerra, a fome, a miséria estava muito forte, muito presente lá na Polônia. E, então, esse aliciador, esse aproveitador de mulheres e esse desumano, ele se aproveitava desse fato para prometer casamento, aliás, prometer não somente, né? Eles propunham casamento a essas meninas, às suas famílias, se dizendo o salvador da pátria, né? Falando que ia cuidar dessas meninas, que iam zelar por elas. E as famílias devastadas, né? Com toda a história da Segunda Guerra, principalmente, cediam a mão dessas meninas em casamento a esse aliciador. E, quando a cerimônia terminava, praticamente, eles falavam que vinham para o mundo novo, vinham para a América, né? América do Sul, tentar a sua sorte, tentar uma vida melhor. E tinham todo o direito de trazer essas meninas para cá. Chegando aqui, elas eram iludidas, né? Elas tinham sido iludidas lá, na verdade. E, aí, chegando aqui, elas se deparavam com a real condição que esses homens apresentavam para elas, que eram levá-las para os bordéis e fazer delas mulheres prostitutas. Então, esses homens se aproveitavam da confiança das famílias, primeiramente, para casar com essas moças e, a partir disso, terem total direito sobre seus corpos, né? De trazê-las para o outro lado do mundo. Aqui, elas se tornavam prostitutas, trabalhando, às vezes, por um pagamento irrisório, né? E por comida, porque a maioria dos seus ganhos, elas eram obrigadas a repassar para o seu cafetão, que, muitas vezes, era seu próprio marido. Pagavam esse aliciador. Ele dizia que tinha gastado com a viagem, que tinha gastado com o casamento, que ia sustentar a família delas lá, né? Quando, na verdade, não mandava nenhum centavo para a família. Falavam que tinham tido gastos com a roupa, com a hospedagem e comida. E aí, criavam-se um ciclo ininterrupto e muito cruel. Essas meninas chegavam a atender, tem documentos que falam de 20, 30, até 70 homens ao dia. Então, essas meninas ficavam altamente debilitadas, doentes, né? Sem esquecer que a sífilis, naquele tempo, era uma das principais doenças venéreas, né? Que as mulheres sofriam. No meio desse caos, elas também foram resistência, como eu falei, lá no comecinho do vídeo. Por quê? Porque mesmo diante de toda essa tragédia da sua vida, de ter que se prostituir para se manter, de apanhar quando se recusavam a atender aos homens, elas criaram um jeito de resistir e de continuar praticando, digamos assim, a sua ideologia, a sua fé, né? Sua espiritualidade. Elas criaram organização de amparo a elas mesmas, elas criavam atividades que pudessem lhes dar algum dinheiro à parte, né? E que não passava ali pelas mãos do aliciador, porque tudo que elas ganhavam com as relações sexuais eram passados ao seu cafetão. E essas atividades que elas praticavam à parte era para sustentar essas organizações de amparo, né? Médicos, remédios, e até mesmo chegaram a fazer o seu próprio cemitério, né? Já que elas eram banidas da sociedade judaica aqui no Brasil, que tinha na sua trajetória de vida um fator de vergonha, né? Para eles. Então, elas não podiam frequentar as sinagogas, elas acabaram criando suas próprias sinagogas, elas não podiam ser enterradas nos cemitérios israelitas, né? Por conta que elas eram a escória da sociedade israelita, né? Tidas aqui com alto teor de crueldade e preconceito, e aí elas acabaram criando lá em Cubatão o seu próprio cemitério, né? Para que fossem enterradas com dignidade, né? Dentro da sua religião. Elas foram criaturas assim que, hoje em dia, né? A gente olha para trás e fala que, observando ali os relatos históricos e tudo mais, o quanto guerreiras elas foram, né? O quanto resistentes a toda aquela crueldade, né? Não foi fácil. Imagina só você sair do seu país, você enfrentar uma outra cultura, uma outra linguagem, você ter que se adaptar a tudo isso, né? Em meio ao aliciamento, a crueldade, a tortura, né? A violência sexual, violência física, psicológica e tudo mais. Então, elas foram ali muito resistentes, né? Por ainda, e com toda aquela problemática, elas conseguiram formar ali um grupo, uma sociedade, ao qual elas mesmas se protegiam, né? Por meio ali das instituições sinagoga, cemitério e associação de atendimento médico e amparo que elas fundaram e elas mesmas sustentavam. Data-se, né? Documentos históricos que as últimas mulheres enterradas no cemitério de Cubatão, cemitério das Polacas, né? Que é assim que é conhecido, datam de 1950. Estudos dizem que foram mais ou menos mil mulheres, né? No período do pós-guerra até a década de 70 que foram trazidas para o Brasil. Aliás, até a década de 50 que foram trazidas para o Brasil enterradas aqui, tá? Essas mulheres começaram a chegar no Brasil em 1850 e mais ou menos até 1960 elas ainda eram trazidas nessas condições, tá? Hoje, a sociedade judaica já reconheceu o seu erro do passado, né? Toda aquela questão do preconceito, do desamparo, eles já reconheceram que eles tiveram muito descuido, muita crueldade, né? E até pediram desculpas oficiais, mas isso não tira o grande erro histórico, o grande sofrimento impostos àquelas mulheres daquela época. Em 1996, a Associação Cemitério Israelita de São Paulo, Shevra Kadisha, assumiu, então, os cuidados com o cemitério e restaurou ali algumas das tumbas, né? Que alguns das lápides que lá estavam, né? E em 2019, desculpa, foi aberto visitações ao público e essa Associação Shevra Kadisha até hoje toma conta ali do cemitério, né? E nós podemos encontrar documentos históricos que dizem muito, né? Da história dessas mulheres polacas por meio aí desses documentos no cemitério das polacas. Espero que você tenha curtido, né? Tem muitos, muito documento, tem muitos livros que falam sobre essas mulheres, né? Essa história é das mulheres. Eu tenho um livro de Esté Largman que chama Jovens Polacas, né? Deixa eu pegar aqui, uma pausa para pegar aqui o livro para apresentar para vocês um livro muito bom que fala sobre essas mulheres. Pronto, aqui, ó. Opa, deixa eu apresentar. Esse livro aqui, livro muito bom, Jovens Polacas de Esté Langão, tá? Fala aqui, da miséria na Europa à prostituição no Brasil. Um livro muito bom, ó. Tá aqui todo deteriorado porque o Cuquinho quando era pequeno comeu aqui a parte do meu livro, eu consegui resgatar ele e dei uma coladinha aqui mais ou menos para não acabar com o meu livro, né? Mas é um livro muito bom. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva até o próximo vídeo podendo ajudar no Pix 252-791-61802 ou 119-875-8181. Qualquer ajuda já me deixa muito feliz e satisfeita. Não esquece de se tornar membro do canal também, tá bom? É um cafezinho por mês, já ajuda bastante. Obrigada aos membros já aqui do canal. Beijos a todos, até o próximo, tchau!